Música Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Plano do MST para defender Lula assusta. Vamos tocar fogo na Globo para compartilhar esse conteúdo. Por favor utilize o link www.folha.uol.com.br Barra poder barra 2018 barra 04 barra MST Prepara mobilizar calcão do eventual prisão de Lula.shtml Ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos da Folha estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Folha Press. Pesquisa arroba folhapress.com.br As regras tem como objetivo proteger o investimento que a Folha faz na qualidade de seu jornalismo. Se precisa copiar trecho de texto da Folha para uso privado, por favor logue-se como assinante ou cadastrado. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.